Fica com Deus, vovó, te amo, tá? Eu também, vai com Deus, viu? Deus lhe abençoe muito, sua vida, tudo de bom, viu? Isso também. Vai com Deus, carinho. Vovô, fica com Deus, Deus lhe abençoe. Te prometo que é a lindeza. Muito obrigado, hein? Que ia mamar lá agora. Você sabe que eu te amo, né? Eu também. Como eu te amo. Fica com Deus. Deus lhe abençoe. Vai com Deus e cuida bem daquele pequenininho. Isso aí. Quem tem a mão não sabe se grande é que eu gostava. É, não sei não. Pegando com uma mão só, meu. Que que é isso? Que que é isso, vovó? É, é uma alegria. Aproveita enquanto você tem avô, avó. Tchau, meu amor. Tchau. Você nunca sabe quando vai ser o último tchau, o último abraço, o último beijo. Você nunca sabe, cara. Aproveita. Não deixa pra depois, não. Aproveita enquanto tem, viu? Deus abençoe. Amém.